Vamos ler? O bode, falando em bode, no primeiro relato saiu um bode preto que andava de dois pés, me lembrou o filme A Bruxa, A Bruxa, 60, o bode. Olá a todos, conto aqui outro relato da minha tia Célia, entre aspas, aquela do relato do tapa nas costas, aquela que dava trabalho quando era adolescente. Célia conta que essa história ocorreu quando ela tinha por volta de oito anos de idade, lembrando que atualmente ela está na casa dos 40, toda hora ela diz uma idade diferente. Ela passava as férias na casa da sua avó Lúcia, no recôncavo baiano, um sítio totalmente plano, que tinha uma visão de 360 graus de todo o horizonte, dava para ver qualquer coisa que se aproximasse de longe e a casa vizinha mais próxima ficava em torno de uns 4 a 5 quilômetros, que bem pequena dava para ver de longe. Sua casa era muito grande e as paredes não iam até o telhado. Com isso você poderia escutar o que ocorre em todos os cômodos. E nesse sítio havia muitas árvores frutíferas e a sua avó tinha criação de galinha e bode, que ela os abatia e vendia na feira da cidade. Em um determinado dia, por volta do meio-dia, é isso? Das 12 horas, Lúcia separava algumas carnes que estavam secando ao sol, fez uma fogueira e colocou alguns pedaços de carne para fritar. Retornou à cozinha para ajudar a Célia a fazer os acompanhamentos e nesse momento escutaram barulhos por cima das telhas, que eram de cerâmica, que parecia que havia alguém caminhando lá em cima. A sua avó fazia uma cara estranha, pois era muito alto para alguém conseguir subir. Fora que, como lá todos se conheciam e ficavam um distante do outro, não conseguia imaginar que um ladrão iria vir de tão longe para tentar algo. Célia, que já estava aos prantos, grudou na saia da sua avó ao escutar que aquilo havia pulado e agora estava embaixo, onde as carnes estavam secando. Lúcia correu, pegou uma espingarda que estava em seu quarto, atravessou a cozinha para averiguar o que era aquela coisa e se deparou com Célia em pé na porta, petrificada. Ao se aproximar da sua neta, viu quem era o responsável por todo aquele pânico. Era como ver um de seus bodes em pé, olha lá, não era metade homem e metade bode, era um bode que estava em pé. Parecia que tinha por volta de 1,80m de altura, pelos marrons, por todo o corpo e a cara preta. Com dois chifres pequenos, não nas laterais, e sim no meio da cabeça, como um moicano. Aqui? Dois chifres pequenos, não assim, mas assim, no meio da cabeça, como um moicano. Aquela coisa tinha o nariz e a boca como um bode, porém seus olhos eram duas bolas grandes, opacas, de cor de amêndoa. Aquilo olhava para elas enquanto pegava e comia as carnes que estavam fritando no óleo fervente. Parecia que ele não sentia nada, mas ele pegava com a boca, sim? Aí ele abaixou e pegava? Lúcia empunhou a espingarda, jogou a neta para dentro de casa e atirou contra aquilo. A coisa pulou para cima da casa. A coisa pulou sobre a casa, saltou pelo terreno, enquanto Lúcia cortava caminho por dentro da casa para chegar mais rápido. Ao sair pela frente da casa, aquele ser já havia pulado e estava parado de frente para ela em uma distância de uns 600 metros. Ela atirou novamente, aquele bicho deu uma gargalhada. Parecia que estava se divertindo, uma gargalhada humana. Durante toda a tarde, aquela coisa ficou em pé, olhando para elas, sem se mexer, sem se aproximar ou dar qualquer sinal que iria embora. Lúcia sentou-se na varanda da casa com a arma em mãos, pronta para qualquer coisa que pudesse acontecer. Opa! Célia conta que era muito nova, porém, pela criação que tinha, As mulheres na época, Porém, pela criação que tinha as mulheres na época, desde nova ela já entendia muito bem as coisas e que aquela situação era angustiante. Já era 17 horas e aquela coisa estava ali. Logo iria anoitecer e as duas estavam sozinhas. Se aquela coisa estava ali à luz do dia, ela não queria nem imaginar o que poderia fazer à noite. Lúcia virou-se para a neta e disse que iria aguardar apenas mais 10 minutos, que iria correr em direção àquela coisa. Vó Lúcia? Correr em direção àquela coisa e a Célia deveria entrar na casa e se trancar e não abrir a porta por nada. Célia concordou com a cabeça, enquanto chorava. Ao voltarem a atenção para aquela coisa, viram o ser que estava indo embora. Calmamente pulou a cerca e continuou andando. Como era plano, podiam ver aquela coisa caminhando em direção ao horizonte. Pelo resto da noite, as duas ficaram acordadas, aguardando aquele ser retornar. Porém, dias se passaram e tudo voltou à normalidade. Célia conta que nunca disseram isso para ninguém da sua família, para não impedirem que ela fosse visitar a avó e nem que levassem a Lúcia embora, alegando que a mesma não poderia viver sozinha, pois estava tendo alucinações. Célia agradece pelo espaço para contar o relato dela e manda beijos para todos e que já assistiu todos os vídeos do canal e fica mostrando para minha prima, sua filha, que morre de medo. Não consegue nem ver a vinheta. Ai, ai, ai. Um beijo, então, para a Célia e para você, que mandou... Olha lá, gente, o bode em pé de novo. Que coisa mac... Que coisa macabra. Comendo... Era canibal. Era como que fala quando come a própria carne? O bode, né? Porque era um bode que estava ali que eles estavam comendo. Estavam comendo um bode? Carne do que que era que ela tinha posto para fritar ali? Então... Será que era algum tipo de feiticeiro que se transformado ou feiticeira transformada? Não tem essas histórias, né? Até que a moça falou zoutropia, é isso? Eu não li ainda. Eu sei que a avó Lúcia aí é mulher corajosa, hein? E ela... Acho que o bode arregou para ela porque ela ficou lá com a arma na mão protegendo a neta se vier, atirou... Não, estava lá. Quer saber? Se esse bicho não for embora, eu vou lá. Vai ser a queima-roupa. Ou então eu vou grudar com as minhas próprias mãos. Esse bode vai ver o que ele vem fazer aqui na minha casa. Isso aí. Isso aí nada, magia. Eu estava é trancada dentro de casa. Assim. Mas... Trancada dentro de casa. E eu, hein? Credo! O bode. Filipe. 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 Obrigado.